O governo do Peru entregou nesta quarta-feira ao Congresso um projeto de reforma constitucional que busca antecipar as eleições gerais do país para o terceiro domingo de abril de 2020. A medida já havia sido anunciada pelo presidente do país, Martim Biscarra, no último domingo, mas só foi enviada ao Congresso hoje. A proposta agora será analisada por diferentes comissões antes de ser levada ao plenário para votação. Caso passe pelo parlamento, a antecipação das eleições ainda precisa ser aprovada em um plebiscito que seria realizado no fim deste ano. O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Salvador del Solar, disse que a medida visa superar os três anos de instabilidade política no país. A proposta pretende modificar o artigo da Constituição, que estabelece que o mandato presidencial é de cinco anos, sem possibilidade de reeleição. O governo também quer ampliar o veto à reeleição aos atuais congressistas peruanos. Biscarra assumiu a presidência em março de 2018, após a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski. Como o mandato de Kuczynski começou em 2016, Biscarra deveria seguir no poder até 2021. .